Buenashe, que tal? Hoje é dia do Correio Amoroso. É aquele dia que eu ajudo os internautas a resolverem os problemas do coração. É verdade. Vamos direto para a primeira pergunta. Licurgo, me alcança aqui. Vamos ver qual é a pergunta. Me dá o óculos. Vamos ver aqui quem é que está mandando a primeira pergunta. Guri, estou com uns quilinhos a mais. Gostei. E tenho medo que meu namorado me ache feia. É verdade. O que eu faço? Quem manda é Suzana Freitas lá de Canoas. Olha, Suzana, faz um regime. Desculpa a brincadeira sua. Suzana, vou te falar uma coisa. Peso é muito relativo, sabia? Estava lendo esses dias numa revista de ciência planetária, cosmológica e tal. E disse que aqui na Terra, se tu tem 90 quilos, em Marte, tu pesa 35 quilos. Então, Suzana, dentro desse relacionamento, dentro desse raciocínio, tu não está gorda. Tu está aí no planeta errado. Todo mundo se sente feio alguma vez, alguma vez na vida. Eu mesmo, gente. Tu não vai gritar, Suzana. Não, Su, tu não vai gritar. Eu já fui feio. Tu acredita? Mas é assim, viu, Xê. Às vezes a criança nasce feio. Por exemplo, vou te dar um exemplo da prática. O licurbo nasceu feio, mas em compensação, agora, ele está mais feio ainda, não é? É o poder da evolução. Cada dia que passa, ele fica mais feio. É verdade. E tem também aquele momento, né, Xê, que o cabeleireiro te deixa de avental, com o cabelo repartido no meio. Tu ali, solito, de frente para o espelho. Aquilo ali é um momento de reflexão, né, Xê? Sabe por que que ele faz aquilo, Xê? Só para tu ficar refletindo o quanto tu é feio. Fica até vendo ali, ó. Pá! Eu sou feio, hein, Xê. Pá! Não é verdade, eu não entendo por que que eles fazem isso, Xê. Só para sacanear a gente. Tem umas coisas que não dá para entender, né, rapaz? Por exemplo, por que que o pessoal usa micro-ondas? Eu não entendo, velho. O prato sai fervendo e a comida sai gelada. Também não entendo por que que pijama tem bolso. Vai usar o que no bolso? Vai usar escova de dente? Carteira de identidade? Tu vai te acordar de noite e vai tirar carteira para ver quem que tu é? Umas coisas que não... Aqui, ó, pelo amor de Deus. Acho que já respondi a tua pergunta, né, Xê? Deixa assim. Vamos para a próxima, vamos para a próxima. Xê, vamos para a próxima pergunta do internauta aqui no Correio Amoroso. Lico, me dá aqui meu óculos também, Xê. Vamos lá. A pergunta vem de Carlos Eduardo, lá de Santo Ângelo. Olha o que ele me pergunta. aqui. Guri, a guria de quem eu gosto sabe que eu a amo, mas, olha o mas dele, tá sempre me mal tratando. O que que eu faço? Carlos Eduardo. Vou te falar. Ô, Carlos, eu nem sei o que que eu vou te dizer, viu, Xê? Caiu os mutiados do bolo. Tem gente sem coração por aí, né, Xê? Não. Tem gente tão sem coração que eu não sei nem como é que consegue bombear o sangue para o resto do corpo. De fato, não tem coração. Xê, eu não sei se te serve teu consolo, mas tu não é o único, viu, Xê? A sofrer por amor. O licurgo, por exemplo, tá com problema desses de amor também, né, Xê? Plantônico, não sei o que lá. Porque ele tá... Ele diz que tem uma coisa entre ele e a vizinha dele. Eu sei o que que é. Eu já falei pra ele. É a parede, né, Xê, do prédio. Que bárbaro ali, tá? Esses dias, no colégio, a professora de biologia perguntou qual era a função do coração. Sabe o que que ele respondeu? Sofrer. É que ele é muito emotivo, emotion, emodial, emoticom, sei lá o que que ele era. É que, coitado do licurgo, Xê, além de problema no amor, ele também tem problema no colégio, viu, Xê? É verdade. Olha, até suco de laranja é mais concentrado que ele, Xê. Eu já falei pra ele, licurgo, te aligera, porque, olha, até queimadura tem segundo grau, né, Xê? Xê, esses dias perguntaram lá, Xê, na aula de geografia, se não me engano, qual é o estado que corre o rio Jacuí? Sabe quem ele respondeu? Líquido. Estado líquido. Mas é um plástico, né, Xê? Não. Xê, se gostou do vídeo, dá um cliquezinho aqui pra te inscrever no canal e dá um joinha, né, Xê? Agora, quer assistir outros antigos? Tem dois aqui, ó. E também se tá de celular, tem um izinho aqui em cima, tá bom? Pois, olha, se inscreve no canal do YouTube e toda semana, Xê, a gente tem quadros novos, terças e quintas-feiras. É verdade. Mas que barulho, dá!